Ta vendo? Aí o.. Vem embora Vai cunhar os cafés do véio Ó? Ele vai cunhar os cafés do véio lavoura de um ano já produzindo, isso é excelente aqui e aí 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 Aqui não, gente. Estou fazendo uma cidade aqui, se estragado, meu Deus. Por favor. Estou fazendo uma cidade aqui, gente? Não. 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 Olha aí, gente. Toca aí, só passa na porteira aí, tá? Tá. Tá. Lá, cima lá. Ó, o beijo está aí. Ele aqui mais, viu? Sai? Sai. Falei que você mandava, não. É lá. Tá. 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 Não vai sair do fazendeiro na porteira. Fecha atenção. Esse é o nego... Esse é o mais vadio que eu já vejo. Caiu. 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 Obrigado.